Em 2020, o número de estudantes em universidades federais era de 1,1 milhão, considerando que a reserva de 50% das vagas para negros, e ele define que é negro, é o preto ou pardo, foi integralmente aplicada. O total de estudantes negros em universidades federais no ano de 2020, em notação científica, muito importante. Professor, pelo método dos 50, eu estou vendo aqui, notação científica. E também estou vendo uma porcentagem. Posso dizer que é um problema de porcentagem com notação científica? Com certeza. Então, isso aqui é a notação científica e porcentagem. Beleza? Show de bola? Técnica R, professor, o que eu vou fazer para resolver? Técnica R. Aqui, você tem que saber o que é uma notação científica, principalmente, obviamente, conceitos básicos de porcentagem. Mas, principalmente, por isso eu vou colocar as definições. O conceito básico de notação científica. Deixa de bola? Então, a aulinha é muito boa. A gente vai relembrar aqui o que é notação científica. Primeiro de tudo, é a gente entender que tinha 50% das vagas para os negros. Em relação ao que, professor? Em relação a isso aqui. 1,1 milhão. Beleza, professor? Então, 50%. Eu já vou te esclarecer o seguinte. 50%, deixa eu até mudar a cor. O importante. 50% é metade, não é? Metade, professor. 50% é metade. Então, isso aqui, para encontrar 50% de algo, basta dividir por 2. Vocês concordam comigo? Olha que bonito. Então, se eu dividir 1,1 milhão por 2, eu vou encontrar nas vagas preenchidas pelos estudantes negros. Show de bola? Então, professor, muito simples. 50%. Eu vou até colocar aqui. 50% de 1,1 milhão. Professor, 1,1 milhão. Como que eu posso escrever 1,1 milhão, professor? Tem gente que tem dificuldade, né? O tio vai te explicar aqui. 1,1 milhão é o mesmo que o seguinte. 1 milhão e 100 mil. Simples assim. É 1 milhão e 100 mil, né? A gente pode reescrever como 1,1 milhões. Milhão, na verdade, né? Singular. Milhão. Beleza? Então, você já entendeu que isso aqui é o mesmo que dividir para 2. Então, a gente vai pegar esse carinha e dividir para 2, tá bom? Então, o que vamos fazer? Tá aí, ó. 1 milhão e 100 mil. Dividido para 2. Muito tranquilo. Eu não vou nem ficar pensando muito, porque tu já sabe que é 550 mil, né? É bem didático isso aí. É muito tranquilo. Se eu tenho metade de 1 milhão, é 500 mil. Metade de 100 mil é 50 mil. Então, 550 mil é a nossa resposta. Beleza, professor? Show de bola. Agora, eu tenho que passar esse carinha aqui para a notação científica. Aí, você deve se perguntar aí. Meu Deus, eu esqueci. Eu estou aqui para te lembrar. Por quê? Notação científica é nada menos que você pegar um determinado fator, um determinado numerozinho que eu estou chamando de A e multiplicar por 10. E esse 10, certamente, ele vai estar levado a um número que eu vou chamar de N. Tá bom? Esse N, ele pode ser tanto positivo como negativo. Tá joia? Professor, esse A, tem alguma restrição para esse A? Esse numerozinho que eu multiplico com 10? Com certeza. Tem uma restrição que você não pode esquecer. Por quê? O A, ele deve estar entre... Deve estar entre... Muito importante. 1 e 9,99. Então, se o A está entre 1 e 9,99 multiplicado por 10 elevado a N, é isso aí. Você tem uma notação científica. Beleza? Então, a gente deve passar esse carinha aqui para a notação científica. Portanto, olha aqui o que eu tive a colocar aqui embaixo. Professor, esse A que multiplica 10, ele tem que estar entre 1 e 9,99. É isso aí. Então, a gente quer que 550 mil seja um número, fique em um número entre 1 e 9,99. Que magia é essa? Olha aqui. Vou escrever o número aqui de novo. Tá aí, escrevi. Agora, olha aqui para o tio. Eu preciso que fique entre 1 e 9,99. Então, a vírgula que fica aqui no final, ela tem que me deixar um número ali entre 1 e 9,99. Pensa aqui contigo. Essa vírgula aqui que fica no final... Professor, que vírgula é? É todo o número? É isso, filho. Tem a vírgula. Por exemplo, se eu tenho 1. Se eu colocar vírgula 00, isso aqui é a mesma coisa que 1, tá bom? Então, agora você já relembrou. Beleza. Essa vírgula que fica aqui no final, ela tem que mostrar para a gente o número entre 1 e 9,99. Então, vem. 1, 2, 3, 4, 5. Observe que se ficar aqui, a gente vai ter... Vou botar aqui. Aqui, vou reforçar. Aí, a gente vai ter 5,5. Aí, eu te pergunto. Cara, eu vou olhar para você aqui. Eu vou olhar. Eu tenho que olhar para você. Ó, 5,5. É um número que está entre 1 e 9,99. Responde para mim, meu filho. Sim ou não. Responde para mim no chat aí. Sim ou não. Então, 5,5 é um número entre 1 e 9,99. Responde para mim. É claro que sim. Professor, e se eu botasse a vírgula aqui atrás do 5? Se eu botasse a vírgula aqui, ó... Ficaria 55, meu filho. 55 é um número que está fora desse parâmetro que eu te ensinei. Então, não pode ser. Tem que ser exatamente aí o 5,5. Ah, entendi. É isso aí. Professor, então, 5,5. Tá bom. Mas agora, a questão do 10 aí. O 10, ele multiplica. Vai multiplicar o 5,5. É isso aí. Então, o 10, ele vai multiplicar. Então, o 10 vai multiplicar 5,5. Beleza? Professor, olha só. Que número eu vou colocar ali em cima do 10? Você vai colocar quantas casas está aqui, ó, que você passou. Uma, duas, três, quatro, cinco. Acabou. Cinco. E é positivo. Claro, claro que é positivo. Porque se você multiplicar por 10 elevado a 5, né? Isso aqui é o mesmo que o 1 com 5 zeros atrás. Isso ali, né? Aquilo que o professor falou. O zero é vírgula centetesta. Quando você multiplica esse carinha por esse 5,5, né? As casas, as cinco casas que estão atrás da vírgula, esses cinco zerinhos vão jogar para a frente. E você vai ter exatamente o que você tinha antes aqui. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Deixa eu ver se você compreendeu. Ó, gabarito, já posso marcar aqui. É letra C. Você pediu, a gente fez. Intensivão do Enem 2023. Beleza? Para você quebrar tudo nessa reta final. Deixa eu sair da tela aqui. Já volto, hein? Vou te explicar aí. É o intensivão do Enem 2023. Para você que quer quebrar tudo na reta final aí do Enem? Cara, isso aqui é para você. Ó, no intensivão do Enem 2023, você vai ter um módulo de matemática básica. Tá? E cada assunto do módulo lá de matemática básica, olha que bonito. A gente colocou as questões do Enem daquele assunto. Então, você vai ver a teoria rapidamente. E você vai ver a questão do Enem em seguida. Olha que maneiro. Então, tá muito bom. Você não pode ficar de fora. Matemática básica, tá aí. Proporção. Tem um módulo de proporção. De funções, equações e inequações. De estatística. De PA e PG. De princípio de contagem, né? Da análise combinatória. Probabilidade. Geometria. Tabelas e gráficos. E matemática financeira. Os principais assuntos do Enem são esses. Beleza? E você vai ter acesso a todos eles aqui no intensivão do Enem. 2023. Beleza? E não para por aí. Porque você vai ter acesso ao nosso suporte. Tira dúvidas ao aluno. Fou com uma dúvida em determinada questão. Fou com uma dúvida lá na teoria. Cara, você não está sozinho. Fale conosco. Pelo suporte. Tira dúvidas ao aluno. Show de bola? Então, esse é o nosso intensivão Enem 2023. Professor, o valor é esse aí? Cara, a gente está com mega desconto. Se você fosse pagar por tudo o que a gente mostrou para você, fazer o somatório ali, você encontrar esse valor aqui. 1.706. Mas a gente hoje está com mega desconto. Professor, então quanto vai sair? Olha, de 1.706 vai sair por apenas, está aí, 12 vezes de 20 reais e 7 centavos. É isso aí. Está muito bom. O preço está muito bom. Está muito legal. Beleza, professor? Eu quero pagar a vista. Deixa eu ver o valor da vista aqui para você. O nosso intensivão Enem. O preço à vista está muito bom. Se você parcelar, vai ficar muito tranquilo de pagar. Está vendo? 20 reais por mês, cara. 20 reais e 7 centavos. Isso aí está mais barato que uma pizza. E você tem que investir em você, né? Nada melhor do que você investir no seu futuro. Não é isso? Você vai aprender técnicas igual a essa no intensivão. Você não pode ficar de fora. O valor à vista do intensivão está aqui. Eu vou anotar para você. Eu quero pagar à vista. Não quero parcelar. Posso? Com certeza. O valor à vista. É. 199,90. Esse é o valor à vista. Show de bola? Está muito bom. Você não pode ficar de fora. Você que quer detonar tudo no Enem. Está aí. O intensivão. Do Enem 2023. 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 O que é isso?